Música Praise the Lord, hallelujah MCJ, Peter the King Makaveli, Maka Leone Baloba, balo, banyo, so bamba Bamba, bamba, bamba Baloba, balo, banyo, so bamba Bamba, bamba, bamba Baloba, baloba, maite, ilumao Bamba, bamba, bamba Fete lobe, la nabango, na mato yisiro Bamba, bamba, bamba Ale, tu bule, hey, dang Se lui, qui, bude, na, kabude Madana Eva Balea Kimbo Mabosa Mayela Kaba Mopul Bule, Bule, Tu Bule, Bule Bule, Bule Bule, Bule, Tu Bule, Bule Mage Ilunga Bule, Bule, Tu Bule, Bule O Bule, Bule Ya conani naka politike na valete Politike Pezabule Maka kafe kape na bule Se minha va mama Pezabule MazagaCP Bule, Bule 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 habla Lemon Bule Bule É... Aí vamos lá! É... eu sei lá, mas eu vou fazer um buraco. Alô? Ui... Ui... Ui, surpresa! É isso aí. Mel, como você me suporta? Aláma não, como você me suporta? Você está com certeza? Não, é o dedo. Eu sou a aga, não tenho. Eu sou a aga. Eu sou a aga, não tenho. É isso mesmo, eu sou a aga. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?